Bom dia. Em Teixeira de Freitas, eu desenvolvi uma teoria. Teoria que está quase sendo comprovada cientificamente. Que o primeiro bom dia, boa tarde, boa noite nunca dá certo. Eu não sei, eu acho que as pessoas estão reprimidas. Acho que pelo bom dia acabaram de acordar faz pouco tempo, e dá essa sensação, né? Então, a teoria é que a partir do segundo, terceiro, aí fica melhor. Vamos testar? Bom dia, pessoal. Bom dia. Vocês viram? A teoria dá certo. Bom, eu gostaria de agradecer o convite, o carinho de todos, principalmente os meus recepcionistas, os meus caros amigos Virgílio e Mali, que estão me abrigando, eu e meu médium de transporte, na residência deles. Tem sido muito prazeroso, duas pessoas muito carinhosas, bem como todas as pessoas que eu retivo o prazer de conversar hoje, pelo menos de dar um bom dia, ter um abraço, um aperto de mão. É muito bom ser bem recepcionado. Então, vocês estão de parabéns. Eu estou me sentindo muito confortável. E aí a gente já pede desculpa pela fala, porque assim, a gente fala, se eu falar muita besteira, vocês desculpem, vocês consideram, o menino é jovem, não sabe o que fala ainda, tem muita coisa para aprender na vida. Aí vocês relevam. Agora, se eu falar alguma coisa que presta, é inspiração. Não fui eu. Então, é assim. Um dia a gente aprende e começa a falar uma coisa mais substancial. Bom, o tema de hoje é sobre a psicologia do amor. Então, para a gente compreender um pouco sobre esse tema, eu sempre gosto de compreender sobre o que nós estamos falando. Então, psicologia do amor é um tema bonito, né? Mas, quando a gente ouve, não sei se fica em vocês, mas, pelo menos em mim, às vezes minha mente fica vagueante, tentando se posicionar. O que é psicologia do amor? Então, para definir um pouco melhor, a gente vai consultar algumas definições. Primeiro, a gente consultou o dicionário enciclopédico de psicologia, onde, nesse dicionário, ele vai dizer que psicologia, no sentido mais abrangente, designa atualmente o estudo do comportamento dos homens e animais. Ou, numa perspectiva diferente, o estudo das sensações, percepções, emoções, pensamentos e ações do homem. Eu peço desculpas a quem já tem um conhecimento mais desenvolvido, mas, dando vazão a quem é mais burrinho que nem eu, eu preciso mastigar mais as coisas. Então, entender o que é psicologia, para quem, às vezes, não estuda a área da psicologia, é extremamente importante para a gente entender um tema como psicologia do amor. Não é? Senão, eu vou ter falado 50 minutos, 60 minutos, e a gente não vai ter entendido nem o que é psicologia. Então, psicologia, por enquanto, no sentido mais abrangente, significa o estudo do comportamento mental dos seres humanos. As suas reações emocionais, sentimentais, os pensamentos, aquilo como ele reage, o que ele pensa, mesmo sem saber o que está pensando, que são os conteúdos do inconsciente. Então, tudo que passa pela nossa cabeça é alvo de estudo da psicologia. Então, a psicologia é essa ciência que visa estudar o nosso comportamento. aí a gente vem para a parte mais difícil, que definir psicologia é fácil. Agora, definir amor. É porque psicologia do amor, psicologia de amor, e definir amor. Bom, definir amor, eu não vou ser louco o suficiente de querer passar uma definição para vocês. Então, eu consultei um livro que eu gosto muito que se chama Pensamento e Vida. Eu não sei aqui quem conhece esse livro. Pensamento e Vida é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. O Pensamento e Vida ele tem 30 capítulos. E no prefácio desse livro, Emmanuel descreve que o livro na verdade não é dele. Então, Emmanuel está descaradamente plagiando um livro de outro lugar. Então, o livro vem de onde? O livro é utilizado no mundo espiritual como uma cartilha falada que é dada nos cursos de reencarnação. Então, a maioria de nós estava em alguma colônia, provavelmente não nosso lá. Nós estamos mais para o norte. Então, nós estávamos vivendo em alguma cidade, em algum trecho do mundo espiritual e chegou o momento de nós reencarnarmos. quando chegou o momento para a gente não vir completamente despreparado, a gente foi passar por um intensivo, um curso, quase em uma graduação e o tema dessa graduação era como reencarnar. Porque a reencarnação é como ir para a guerra para os espíritos. Você vai, mas não sabe se você vai voltar do mesmo jeito que você foi. às vezes você volta em uma condição melhor, às vezes nem tanto. Então, se desenvolvem cursos no mundo espiritual sobre o ato da encarnação, como encarnar de uma maneira saudável, ir e voltar tranquilo. E aí, Emmanuel, cumprindo um pedido de algumas pessoas ao seu redor, ele decide trazer o manual de como encarnar para nós. Esse manual, essa apostila de como encarnar é o livro Pensamento e Vida. Então, como eu não sei direito como viver e como eu ainda tenho pouca experiência, eu resolvo ouvir os mais velhos e pegar esse livro e me dedicar um pouco ao estudo, à compreensão. cada capítulo vai falar de coisas diferentes. Um capítulo vai falar de trabalho, outro capítulo vai falar sobre a mente. Cada capítulo é um trecho da vida. E o último capítulo vai tentar explicar o que é o amor. O capítulo de número 30 intitulado Amor. No primeiro trecho desse capítulo nós lemos o seguinte. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. é fundamento da vida e justiça de toda lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade. Quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. E aí ele continua o seu diálogo sobre a definição de amor. Quando eu li essa definição aqui eu tive que fechar o livro respirar algumas vezes para me recompor para voltar a leitura e tentar compreender um pouco melhor. Eu digo para os meus amigos que eu sou um espírita muito relapso. Eu leio muito pouco. porque pelas deficiências do espírito eu não entendo. Então não dá tempo de ler muito. Então eu tenho que ler uma coisa várias e várias e várias e várias vezes. Então na leitura repetida desse trecho umas definições de amor dentro de mim começaram a ser destruídas. eu pensava que o amor era aquela coisa romântica aquela coisa carinhosa compassente aquele carinho que às vezes a gente tem para com o filho para com um companheiro uma companheira para com os pais que a gente aconchega dá carinho dá um afago eu tinha essa definição de amor só que aí Emmanuel começou a desconstruir essa definição de amor e abrangê-la ele diz amor de carinho é uma pequena fração de amor é um pequeno uma pequena fresta de amor no livro fonte viva no capítulo de coração puro Emmanuel vai dizer o seguinte conhecem os homens alguns raios do amor que não passam de restes fugidias a luzirem pelas muralhas dos interesses egoísticos traduzindo para português imaginemos a muralha da China agora uma muralha maior do que a muralha da China muito maior tanto em comprimento quanto em altura uma muralha que tampa a luz do sol nessa muralha existem alguns pequenos buracos do tamanho do tamanho de um dedo que a luz passa por elas essas nesgas réstias essas pouquíssimas faíscas de luz que vão passar por essa muralha é o que nós entendemos pelo amor mas na verdade o amor é o sol inteiro então essa muralha que é os nossos interesses egoísticos quando a gente fala em interesses egoísticos às vezes a gente pensa em Adolf Hitler em Stalin pessoas extremamente malvadas que fizeram um mal em larga escala mas o egoísmo não é isso o egoísmo na verdade ele parece um ursinho de pelúcia não parece que é malvado ele parece na verdade muito bom então quando a gente está com fome e sente vontade de comer e busca a comida é o interesse pessoal é o interesse que tende ao egoísmo mas Natan todo mundo precisa comer sim por isso que superar o egoísmo é tão difícil porque ele está em todas as atitudes em todos os momentos do ser humano está enraizado em muitas coisas por isso que é uma muralha grande gigantesca e o que nós conhecemos do amor é apenas réstias restos fagulhas do que passa por essa muralha então a gente começa a entender que o amor é muito mais do que um sentimento em verdade o amor está tão impregnado na natureza que se não fosse o amor nós não teríamos sistema solar ué como assim bom todos sabem que se eu pego esse livro e solto o que vai acontecer com ele vai cair correto isso é graças a gravidade perfeito então a gravidade tenta fazer dois copos que estão distantes se juntar correto é a gravidade que faz a lua girar em torno da terra que faz a terra girar em torno do sol é a gravidade que conecta os planetas e nos prende ao chão é a gravidade que impulsiona toda a vida do sistema solar pois é a gravidade se a gente parar para pensar é um corpo querendo ficar junto de outro corpo isso é amor não é parecido com amor é o amor o amor no reino mineral se chama gravidade então as pedras se amam quando elas se atraem pela lei da gravidade então a lua ama a terra a terra ama o sol o sol ama todos os planetas que estão gravitando ao seu redor porque ele atrai esses planetas para si do mesmo jeito que o amor está dentro da flor que nasce porque a flor é um esforço da planta em se reproduzir em se multiplicar através da união com outras flores com outras plantas então o pólen no interior da flor que se dissemina é o ato de amor daquela planta então o amor é muito mais do que um sentimento é muito mais do que algo que está nos seres humanos se as pedras são capazes de manifestar o amor se as plantas são capazes de manifestar o amor nada no universo consegue fugir ao amor o amor é lei como Emmanuel diz o amor é fundamento da vida e justiça de toda lei então na lei de adoração na lei de liberdade na lei de sociedade na lei de trabalho existe ali o amor impregnado trabalhando para que a lei funcione então eu ainda não sei direito o que é o amor mas eu estou começando a desconfiar que é algo muito maior do que eu esperava do que eu imaginava então paremos para pensar psicologia do amor que ralho é isso o que seria psicologia do amor nós já vemos que amor é muito maior do que os seres humanos porque o amor está em todas as coisas está depois dos seres humanos e antes dos seres humanos mas a psicologia é o estudo do comportamento no humano então será que poderíamos dizer que a psicologia do amor é a maneira como o amor interage com os seres humanos porque sempre nas minhas concepções eu pensava assim não eu tenho que amar isso exato exatamente porque antigamente eu pensava eu tenho que amar disse o Cristo amai uns aos outros mas essa fala de Jesus me dava uma ilusão me dava a ilusão que o amor é meu e eu que irei produzi-lo e dar a outra pessoa mas o amor não é meu não sou eu que fabrico o amor porque o amor é um fenômeno transcendente a minha pessoa ele é um fenômeno universal então como nosso amigo aqui qual é seu nome amigo? Geraldo como meu amigo Geraldo disse a psicologia do amor é uma tentativa de estudar quando o amor passa pelo ser humano passa por mim passa por vocês o que é que ele faz? o que é que ele deixa? quais são as macas do amor? como eu interajo com o amor? porque eu serei um navegante e o amor como um riacho ou o amor como um mar passa por mim eu recolho as dádivas do amor segundo as minhas capacidades então dentro dessa questão a gente vai começar a navegar por águas mais profundas para tentar entender esse estudo sobre a forma como o amor se desenvolve no humano e passa pelo humano tem uma mensagem eu não sei se vocês notam mas eu gosto muito de Emmanuel tem uma mensagem de Emmanuel no livro da esperança que é um livro muito interessante ele comenta para quem conhece um pouco Emmanuel comenta alguns versículos do novo testamento então ele pega um versículo às vezes uma frasezinha e comenta tirando uma página nesse livro da esperança ele pega um trecho do novo testamento e também um trecho do evangelho segundo o espiritismo junta os dois e faz um comentário e aí ele tem uma mensagem chamada psicologia da caridade que a caridade é um dos braços do amor Kardec junto com os espíritos superiores no livro dos espíritos nos ensina que o amor tem dois braços o amor também trabalha e ele tem dois braços a caridade e a justiça se recordam que a última lei do livro dos espíritos é lei de justiça amor e caridade então o amor está no centro a justiça e a caridade são as extremidades do amor a maneira como o amor se manifesta a maneira como o amor lida trabalha então psicologia da caridade adentra-se no tema que nós estamos intentando Emmanuel vai comentar o seguinte nessa mensagem provavelmente não existe em nenhum tópico da literatura mundial figura mais expressiva que a do samaritano generoso apresentada por Jesus para definir a psicologia da caridade então Jesus compreendia que a psicologia da caridade não poderia ser passada em um conceito a psicologia da caridade é isso é aquilo para expressar a psicologia da caridade ele tinha que demonstrar uma pessoa vivendo então ele demonstra a vida de um samaritano que eu acho que a maioria aqui já ouviu a parábola do samaritano então Emmanuel continua esbarrando com a vítima de malfeitores anônimos semi-morta na estrada passaram dois religiosos pessoas das mais indicadas para o trato da beneficência obviamente os religiosos são as pessoas mais indicadas a beneficência a ajuda ao próximo ao auxílio às necessidades do próximo mas seguiram de lago receando complicações entretanto o samaritano que viajava vê o infeliz e sente-se tocado de compaixão então paramos um instante nessa parte se a gente pegar o nosso novo testamento principalmente eu aconselho a tradução de Haroldo Dutra Dias que é uma tradução melhor nos nossos dias para o português na tradução de Haroldo nós percebemos bem que quando o samaritano vê o homem caído ele não tem compaixão não ele é tomado pela compaixão ele é tocado pela compaixão então o samaritano é passivo não é ele que provoca não é ele que cria a compaixão é a compaixão que vai até ele e toca ele e arrebata ele não é interessante vocês já pararam para pensar que a compaixão está andando arrebatando pessoas e não é as pessoas que desenvolvem a compaixão mas a compaixão que captura as pessoas que utiliza as pessoas que se manifesta pelas pelas pessoas então o samaritano nesse momento ele começa a ser o digno médium da compaixão não é ele que está agindo é a compaixão que está agindo pelas mãos dele isso é muito interessante e aí Emmanuel continua descrevendo as ações dele vê o infeliz e sente-se tocado de compaixão não sabe quem é ignora-lhe a procedência não se restringe porém a emotividade porque muitas vezes nós estamos passando na rua e vemos uma pessoa em dificuldade e a emotividade da compaixão também nos invade ela viu a gente deu uma brecha ela adentra no nosso coração mas muitas pessoas se limitam a sentir a emotividade mas o samaritano não se restringe porém a emotividade para e atende balsamiza-lhe as feridas que sangram coloca-o sobre o cavalo e condulo a uma hospedaria sem os cálculos que o comodismo costuma traçar em nome da prudência muitas vezes o que nós dizemos ser prudência é simplesmente comodismo não mas eu não vou ajudar aquela pessoa porque eu não sei o que ela vai fazer com o dinheiro ou as vezes eu vou trazer a pessoa para minha casa ou para o centro espírita e vai que a pessoa é um bandido não eu tenho que ser prudente a caridade exige mas a gente tem que ser prudente também na maioria das vezes a prudência na verdade é comodismo fantasiado não se limita no entanto a despejar o necessitado em porta alheia não necessita não se limita no entanto a despejar o necessitado em porta alheia entra com ele na vivenda e dispensa-lhe cuidados especiais no dia imediato ao partir não se mostra indiferente paga-lhe as contas abandona o qual se lhe for um familiar e compromete a resgatar-lhe os compromissos posteriores sem exigir-lhe o menor sinal de identidade e sem fixar-lhe tributos de gratidão quando eu li isso com Emmanuel eu parei para pensar realmente o samaritano não ficou sabendo nem do nome do rapaz que foi atacado nem da nacionalidade de onde vinha para onde foi ele não sabia nada absolutamente nada a única coisa que ele sabia que era do sexo masculino só e em nenhum momento o samaritano perguntou ou pediu para o dono da hospedaria olha eu estou pagando tudo qualquer coisa eu volto depois e pago o resto mas você pergunta o nome do rapaz para mim saber nem isso nem o nome ele exigiu visualizemos bem não é indiferença não é não se importar pelo contrário como Emmanuel relata ele deixou o homem na hospedaria como se estivesse deixando um familiar uma pessoa muito querida mas contudo entretanto todavia ele não exigia do homem nada ao despedir-se não prende o beneficiado em nenhuma recomendação quando eu li isso eu tive que parar também mais alguns instantes porque não prende o beneficiado em nenhuma recomendação e aí eu fui analisar o meu comportamento cotidiano muitas vezes o que nós fazemos aos nomes de recomendação na verdade são prisões cadeias que nós endereçamos as pessoas que nos cercam fantasiado de conselho às vezes vem muitas exigências o que eu sempre gosto de dar exemplo nesse sentido é o seguinte você gosta muito de uma pessoa muito mesmo um irmão a sua mãe seu pai seu filho seu marido sua esposa uma pessoa que você gosta muito mas muito mesmo aí vamos supor que a pessoa tem um vício por exemplo fuma um exemplo aí você chega fulano fumar faz mal à saúde e aí você né reza o terço e aí você tenta explicar para a pessoa e a pessoa não mas eu não consigo e escapa aí você tenta um dia dois três um ano dois anos três anos cinco anos se passaram todo dia quase você fala aí chega um indivíduo de não sei onde e chega para a pessoa que você gosta você está aconselhando há muito tempo e fala moço para de fumar só essa simples fala e a pessoa para de fumar já passaram por isso os esposos e esposas que digam né você fala 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 aí vem uma pessoa um desconhecido e fala uma vez e a pessoa ouve né aí como que a gente age mas eu te falei isso durante anos e você nunca me ouviu que absurdo e começa a reclamar mas espera aí o que você queria você queria que ela parasse de fumar ou você queria que ela te ouvisse porque se o desejo é que ela parasse de fumar você deveria estar só contente não deveria brotar nenhum sentimento de por que ele não me ouviu quando eu disse milhões de vezes é porque na verdade quando a gente traça recomendações nós não desejamos que o outro melhore na maioria das vezes e muitas vezes nós desejamos que o outro siga as nossas recomendações obedeça-nos o comando então nós queremos que o outro se escravize diante da nossa vontade não liga não eu gosto de usar umas palavras fortes para a gente entender mas é porque se a gente solicita que o outro obedeça a nossa vontade quem é que obedece sem pestanejar o escravo então Emmanuel fala que o samaritano não ao despedir-se não prende o beneficiado em nenhuma recomendação ah mas aí a gente não vai aconselhar ninguém a nada não aí é outro tema aí viu vigília já deixar uns temas aqui já pré-prontos quem sabe uma outra vez aí Emmanuel continua e no abrigo de que se afasta não estadeia demagogia de palavras ou atitudes para atrair influência pessoal no exercício do bem ofereceu o coração e as mãos o tempo e o trabalho o dinheiro e a responsabilidade porque a gente se recorda e às vezes a gente fala muito que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas né de todo o seu ser de todo o coração de todo o entendimento e às vezes esse termo passa batido essas três esses três termos significam exatamente isso que Emmanuel está falando quando ajudar ao outro ajudar oferecendo o coração a mão o tempo o trabalho o dinheiro e a própria responsabilidade deu de si o que podia de si não é mais do que a gente pode é o que pode sem nada pedir ou perguntar sentiu agiu auxiliou e passou porque muitas vezes a gente sente age auxilia e não passa aí a caridade não se completa uai mas caridade precisa passar você precisa passar você precisa ir embora precisa porque senão começa a virar prisão começa a virar escravização ah do outro para com você não de você para com o beneficiado porque o coisa boa é um ouvir um muito obrigado falemos o que for mas é bom ouvir sempre que interessados em aprender a praticar a misericórdia e a caridade rememoremos o ensinamento do Cristo quanto ao samaritano e façamos nós o mesmo então lembrando o título da mensagem que é psicologia da caridade então para entender um dos braços do amor que é a caridade é ideal que nós olhemos para o samaritano a posição do samaritano frente a tudo isso se caracteriza na posição daquela pessoa que se vê aberto ao fluxo do amor ele não impõe barreiras ao amor porque em verdade eu digo uma coisa para todo mundo aqui vocês podem acreditar para não acreditar todos nós sabemos amar incondicionalmente todos nós já sabemos amar incondicionalmente o grande problema aí você fala a gente saber pode até saber mas ele não faz não a gente também já ama incondicionalmente amar é um verbo que você só aprende fazendo não é você não aprende na teoria amar você não aprende na teoria você aprende fazendo então todos nós já amamos incondicionalmente ah não amar incondicionalmente é demais não amar incondicionalmente é coisa de espírito evoluído né o meu médio de transporte aqui Juliano já já sabe até o que eu vou falar eu sempre bato nessa tecla que eu vejo o povo falar não mas isso é coisa de espírito evoluído eu não sou evoluído não dá ainda pra mim vamos pensar algumas coisas que a gente fala é isso é perdoar 70 vezes 7 muitas pessoas dizem ah não perdão eu estou tentando mas perdão é tão difícil perdoar 70 vezes 7 perdoar incondicionalmente não isso é coisa de espírito superior não é assim que se diz estão mentindo exagerando exagerando um pouco né não mas pensemos uma coisa para que eu perdoe eu preciso de alguma coisa do que eu preciso pra perdoar do que eu preciso pra perdoar pessoal eu preciso de algo antes do amor oi não não vocês estão muito pra cima gente olha mais pra baixo me sentir ofendido entendem? pra perdoar a primeira coisa é se sentir ofendido todo mundo concorda? tem que vir antes da humildade compaixão perfeito? então eu tenho que me sentir ofendido vocês visualizam Jesus se sentindo ofendido? Francisco já se sentindo ofendido? então espírito superior se sente ofendido? então pra se sentir ofendido tem que ser espírito imperfeito espírito inferior quanto mais inferior mais ofendido ele se sente correto? então quanto mais inferior mais em condição de perdoar já pararam pra pensar nisso? quanto mais inferior for o espírito mais ele tem condição de perdoar quanto mais superior menos condição de perdoar ele tem não não concordo com você não Jesus perdoa em que momento? Jesus na cruz ele faz pai perdoa eles ele não fala pai eu perdoo eles não porque ele não estava magoado com ninguém ele não ficou chateado com Judas Emmanuel tem uma mensagem que se chama companheiro ele destaca o seguinte versículo quando Judas chega e dá um beijo em Jesus e aí Jesus vira pra ele e diz amigo a que vieste? aí Emmanuel vai comentar até no momento da traição Jesus chamava Judas de amigo amigo não é? sabe quando você vira ah você é amigo de fulano? não amigo não sou colega não é assim? é um companheiro não ele trabalha comigo colega de trabalho não é assim que a gente fala? porque amigo é uma coisa mais intensa e Jesus diz eu não vos chamo mais de servos mas de amigos então até no último instante no momento da traição Jesus chamou Judas de amigo então em nenhum momento ele se sentiu ofendido ele entendia o porquê Judas estava fazendo isso porque aqui já é outra palestra já é outra dica de palestra mas Jesus ele não ficou ofendido com isso então ele não perdoou porque ele não estava ofendido não tinha mágo no coração dele ele estava nos amando então o espírito evoluído não precisa perdoar o presidente da Federação Espírito do Estado da Bahia André Luiz Peixinho ele tem um lema que é assim ele é baiano bem baiano daquela região de lá e aí ele diz assim olha quando eu vi perdão setenta vezes sete eita mas me deu uma preguiça né que o baiano tem essa fama ele me deu uma preguiça aí despertando o meu desejo de baiano eu fui e perguntei para os espíritos não tem um jeito mais fácil não perdoar setenta vezes sete aí o espírito diz para ele olha então para não precisar perdoar setenta vezes sete não se ofenda que aí você não precisa perdoar aí ele falou é isso é mais fácil não me ofender porque aí nem a energia da ofensa eu gasto né bem mentalidade de uma pessoa tranquila então perdão é coisa de espírito superior não é coisa de espírito inferior então se você fala eu não tenho condição de perdoar você está falando eu sou espírito superior eu não falo isso então eu tenho condição de perdoar devo perdoar e já está marca na hora quanto mais inferior você se achar mais você pode perdoar amor aos inimigos amar aos inimigos amar aos inimigos nossa está muito distante da nossa realidade mesmo raciocínio para amar os inimigos qual é a primeira coisa que eu tenho que ter o inimigo ah vocês estão raciocinando rápido agora hein o inimigo certo Jesus inimigo Jesus os outros podem ser inimigos dele né mas ele tem inimigo hum não exato os outros podem considerá-lo inimigo mas ele considerar os outros inimigos hum não vejo assim espírito superior inimigo não quem tem inimigo espírito inferior então quem tem condição de amar ao inimigo espírito inferior porque superior não tem mais inimigo então não vai ser quando eu atingir espírito superior que eu vou amar o inimigo é no estado de espírito inferior que eu vou amar o inimigo essas coisas complicam né sim exato essa necessidade exatamente todas as recomendações de Jesus foram pra gente mesmo porque as vezes a gente pensa não mas são pros apóstolos olha eu nem vou comentar sobre os apóstolos é se 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 Virgílio soubesse que eu fui há poucos anos atrás assassino torturador perseguidor será que eu tinha vindo fazer palestra eu desconfio que não você colocaria um assassino um ex-assassino um breve assassino um recente assassino um atual assassino uma pessoa que está indo do outro lado de Colatina matar alguém você pegaria essa pessoa no meio do caminho não vem aqui moço eu preciso de uma palestra espírita você faria isso não por quê? porque essa pessoa não está na condição de ser palestrante espírita pois é Jesus escolheu Paulo de Tarso e aí? Paulo de Tarso era assassino torturador estava indo matar alguém capturar para matar porque na visão dele tinha matado a noiva dele exato então a psicologia do amor ela não olha as dificuldades ela não olha as barreiras ela não desprende esforços pelo contrário ela retira barreiras porque para que o amor se manifeste em nós nós só precisamos retirar as barreiras eu vi a moça ali com o bebezinho qual é a sua filha? seu filho? você faria tem alguma coisa que você não faria pelo seu filho? então você faria qualquer coisa independente pronto então isso é amor incondicional então você sabe amar incondicionalmente você já ama incondicionalmente percebem? mas não é só da mãe para com o filho porque eu já fui mãe lembra? a gente é reencarnacionista lembra? a gente é espírita reencarnacionista então eu já fui mãe então eu já amei um filho eu sei o que é amor incondicional eu já vivi amor incondicional o caso é que eu levanto barreiras para o amor as barreiras do comodismo as barreiras dos interesses egoísticos então falar que nem o presidente lá do meu estado vamos poupar força para de ficar levantando barreira dá tanto trabalho levantar muro para trabalhar como pedreiro você precisa ficar de sol a sol ali teimando não vamos vamos mais light deixa que o amor te utilize deixa que o amor flua através de você e para isso não será necessário grandes evoluções e para finalizar eu gostaria de ler uma poesia uma poesia não sei se alguém aqui já ouviu se já ouviu é bom que ouve de novo uma poesia de um de um rapazote chamado Calil Gibran Calil ele tem uma poesia chamada o amor é de quebrar coração então respirem com calma fiquem tranquilos então eu vou ler ela bem devagarzinho e eu gostaria que todos prestassem bastante atenção se vocês esquecerem de tudo que eu falei hoje não tem importância mas se recordem pelo menos de uma frase dessa poesia e eu já vou estar plenamente contente quando o amor vos fizer sinal seguiu ainda que os seus caminhos sejam duros e difíceis e quando suas asas vos envolverem entregai-vos entregai-vos ainda que a espada escondida na sua plumagem vos possa ferir e quando vos falar acreditai nele apesar de a sua voz quebrar os vossos sonhos como o vento norte a sacudir os jardins porque assim como o vosso amor vos engrandece também deve crucificar-vos e assim como se eleva a vossa altura e acaricia os ramos mais frágeis que tremem ao sol também penetrará até as raízes sacudindo o seu apego à terra como braçadas de trigo vos leva malha-vos até ficar desnus passa-vos pelo crivo para vos livrar do joio mói-vos até a brancura amassa-vos até ficades maleáveis então entrega-vos ao seu fogo para poderes ser o pão sagrado no festim de Deus tudo isso vos fará o amor para poder desconhecer os segredos do vosso coração porque esse conhecimento vos tornarás a conhecer o coração da vida mas se no vosso medo buscais apenas a paz do amor o prazer do amor então mais vale cobrir a nudez e sair do campo do amor a caminho do mundo sem estações onde podereis rir mas nunca todos os vossos risos e chorar mas nunca todas as vossas lágrimas o amor só dá de si mesmo e só recebe de si mesmo o amor não possui nem quer ser possuído porque o amor basta ao amor e não penseis que podeis guiar o curso do amor porque o amor se vos escolher marcará ele o vosso curso o amor não tem outro desejo se não consumasse mas se amarem e tiverem desejos deverão ser estes os teus desejos fundir-se e ser um regato corrente a cantar sua melodia à noite conhecer a dor excessiva da ternura ser ferido pela própria inteligência do amor e sangrar de bom grado e alegremente acordar de manhã com o coração cheio e agradecer outro dia de amor descansar no meio dia e meditar no êxtase do amor voltar a casa ao crepúsculo e adormecer tendo no coração uma prece pelo bem amado e na boca um canto de louvor muito obrigado aplausos Obrigada.